Fala meus amigos buscadores Hoje a minha chateação, a minha raiva como se diz que eu tenho É sobre... Pera aí, pera aí, calma, calma, calma Não é sobre a Frontier não, beleza? Estou mostrando o carro aqui para vocês Mas não é sobre a Frontier O que eu quero passar para vocês É sobre a decisão de uma compra de um carro a diesel Isso que é importante, certo? É importante demais para vocês que querem comprar um carro Muita gente, quando eu coloco lá caminhoneta no meu canal Tem lá Hilux, Frontier, Range, né? Tem vários carros E aí tem muita gente que chega lá e fala assim Edson, esse carro não presta, né? Tive gente que fala assim Ah, pra Frontier não presta, Range não presta Hilux não presta Isso é cultura, cultural, né? Cada estado tem uma cultura de um carro Aqui no meu estado O carro que mais prevalece aqui de caminhoneta É a Hilux, certo? Mas se você for para cada estado aí Você vê que é diferente, isso muda completamente Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo Tem suas particularidades de veículos, de caminhoneta Por que esse vídeo que eu estou passando para vocês, gente? Galera A compra e a decisão de um carro De uma caminhoneta, diesel Você nem sabe A bênção que você pode ter Aí de erros Ao comprar um carro desse Errada Então Por que esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui para vocês? Porque eu quero falar sobre uma pessoa Que comprou esse carro aqui Pagou Há mais ou menos um ano e meio atrás 45 mil reais Foi 50 mil nesse carro aqui Certo? E gente Com um mês de comprado O carro simplesmente Deu problema no cabeçote desse carro Então esse carro veio dar problema no cabeçote O cabeçote desse carro aqui Simplesmente Ela Ela Deu problema lá E teve que fazer Problema de água, né? Arrefecimento O que aconteceu? Ele voltou lá no lugar onde ele comprou E a pessoa a qual ele vendeu Foi um contrato Ele financiou esse carro com o banco Fez ele assinar um termo lá Abrindo mão da garantia Porque Esse contrato estava debaixo Da compra do carro lá Dos contratos De compras E até ele Falou com um amigo meu dele Que é de advogado E o advogado falou assim Rapaz Se você assinou Infelizmente Você não tem mais a garantia do carro De cara Já começou fazendo o cabeçote desse carro Se ele fosse comprar Desse carro aqui Um cabeçote Novo Ele ia gastar aproximadamente Uns 15 mil Só com o cabeçote Então ele foi O mecânico dele Foi para o paralelo E comprou O cabeçote desse carro Usada E aí Beleza Fez o cabeçote do carro Ao fazer o cabeçote O que aconteceu com esse carro O carro não queria mais pegar Com dificuldade em pegar Até acharam que era O erro lá do mecânico E aí foi descobrir que não Que o problema desse carro O módulo Estava queimado Passou um tempo Em oficina Gente Você não imagina o tempo Que esse cara ficou com esse carro parado O cara só tinha o dinheiro Para esse carro E aí quando Deu problema no cabeçote O carro ficou parado Lá na casa dele Assim meses Para ele arrumar o dinheiro Para poder ajeitar o cabeçote E depois descobre que O problema também estava no módulo E ele comprou O módulo No mercado paralelo Por 2.500 reais Começou a andar no carro Com pouco tempo depois O carro deu problema Nos bicos Deu problema na turbina Resultado O carro passou mais outro tempo parado E aí ele começou a ter Aquele custo muito violento Chegou a gastar 25 mil reais Nesse carro aqui Então Quando ele comprou o carro O carro estava lindo Tanto é que eu vou Preparar esse carro aqui Para repassar ela Ela vai ser um carro Que eu estou pegando dele Não há interesse De vender Para o particular De forma alguma Esse carro aqui Eu vou repassar ele Para os lojistas Eles compram Para revender Por que eu não vou vender Um carro desse aqui Porque é um carro fraco Ele mostra no painel Que tem 180 mil km rodado Mas esse carro Não tem 180 mil km rodado Esse carro aqui É mais de 400 mil Olhando assim Vocês aprovam o carro O carro está bonito Beleza Tem um detalhe aqui Outro ali Mas olhando em geral Você vê que é um carro bom Pernil novas Não tem muitos arranhões Pequenos Só no para-choque Aqui do lado Embaixo Na tampa traseira E uma peça quebrada Ali atrás Pronto Tirando isso É um carro bom Mas você se engana Comprar um carro desse Ao comprar um carro a diesel Galera Não se compra Pela aparência Põe isso na cabeça De vocês Passa aí Para os seus amigos Fala com as pessoas Que você conhece Jamais compra um caminhoneta Qualquer caminhoneta Vai ter muita gente Dizia assim Ah isso é uma porcaria Frontier Mas se eu fizesse aqui Um vídeo agora Falando aqui Da Hilux Certo Se eu estivesse fazendo Um vídeo falando Da Hilux Também Ou da S10 Ia ter muita gente Falando assim Ah tá uma porcaria Eu não falando aqui Em si Em si De marca tal Nem de modelo tal Nesse vídeo Não é sobre isso Esse vídeo aqui É para falar Para você não tomar Decisão errada Não comprar um carro Nessa situação aqui O cara chegou na loja O carro estava Em perfeito estado O carro O carro estava linda Polida Lavada Sem película O carro estava Em outro estado Outro nível Então o que ele fez Ele levou uma pessoa Para ajudar ele A comprar esse carro A pessoa viu o carro E aprovou Só que a pessoa Que ele levou Pessoal Não entendia nada De carro Nada de carro a diesel Então de cara Ele tem esse carro Aqui aproximadamente Um botar dois anos E ele andou Nesse carro aqui Ele não andou Nesse carro Cinco meses Porque o tempo Que esse carro Ficou parado Porque ele não tinha dinheiro Para poder bancar O custo desse carro Que era muito alto Ele só tinha na época Se não me engano Acho que 45 mil Que ele tinha Tá Certo para comprar esse carro Não tinha mais do que isso Do que 45 mil E quando o carro quebrou Ele quebrou junto Então assim Ele sacrificou Individou Pegou dinheiro emprestado Fez tudo Para deixar o carro pronta Entendeu Para ele poder Ficar com o carro Só que aí Vai entrar outro vídeo Galera Vai entrar outro vídeo Que eu vou falar aqui O outro Parecer do carro Ele depois De deixar ele apronta Começou a andar no carro O carro começou a aparecer Outros problemas agora De novo Certo Aí ele veio falar comigo Ele Edson Cara Você entende um pouco De carradizio e tal Eu queria falar com você Por que isso está acontecendo Simplesmente Porque o carro aqui Ele foi no passado Adulterado a quilometragem Por várias vezes Esse carro deve ter passado Por várias mãos Não sei se esse carro Foi exemplo De uma locadora De uma empresa Esse carro rodou demais Então o motor desse carro As peças em geral Desse carro Motorcedor Suspensão Tudo Foi muito judiada Acabou Com o tempo Ele acaba Mesmo que você Cuide bem 400 mil quilômetros Você acaba tendo aí Muitos desgastes do carro Foi o que aconteceu com ele Então vai ter uma parte 2 Que eu vou falar do outro vídeo O que vai ter que fazer Nesse carro agora Porque ele disse Edson Eu não aguento mais Vou entregar o carro pra você Pra você vender Eu não aguento mais A situação Então eu quero Entregar esse carro pra você Pra você repassar Tanto é que ele queria Que eu vendesse Pra um particular o carro E eu falei Que não venderia O carro particular Porque esse carro aqui Eu ia repassar ela Pra os caras Que trabalham Comprando e vendendo Eu mesmo Não há interesse Em pegar esse carro Pra vender Não há interesse Pra anunciar no LX E tal Não Mas gente Tem muito picareta No mercado Que não tá nem aí Foi o que fizeram Com esse cidadão Certo E com a esposa dele Com a família Eles praticamente Destruíram A vida do cara Vendendo Uma porcaria Entendeu Não tô falando Aqui da Frontier Eu só gosto Desse carro Certo Tem um cliente Que tem esse carro Que eu vou fazer Já já Também outro vídeo Do Marley Que fala Da Frontier Que eu coloquei Aí no canal Ele trabalha Com o carro Pesadamente Trabalha com eventos Ele já tá com o carro Vai fazer um ano Vou fazer uma entrevista Com ele Pra ele me dizer Do carro Durante um ano O que ele gastou No carro Manutenção em geral Se você comprou Um carro bom Como eu comprei A do Marley Ele até hoje Acredita em você Que ele não tem Feito quase nada No carro Um ano de uso E usa muito Mas se você compra Um carro desse Judiado Como é que você vai saber É igual uma pessoa Que tá com um problema No coração Uma pessoa que tem câncer E às vezes nem sabe Aí quando vai Começa a sentir alguma dor Algum problema Leva Vai pro médico E o médico E diz Olha Você tem um câncer Então tá aqui dentro É igual aqui Você olha pra fora Do esse carro O carro tá em perfeito estado Tá linda E quando eu preparar Esse carro aqui Ela fica mais linda ainda Mas vou explicar A você por que Eu vou fazer isso Certo Porque avaliaram o carro Muito barato Botando os defeitos Em algumas peças do carro Eu vou preparar o carro E vou deixar ela melhor Pra ver se eles pagam Um pouco mais Botaram uma micharia Nesse carro aqui Certo Só pra você entender aqui Do jeito que tá aqui o carro Botaram no carro aqui R$25.000 A avaliação Do jeito que tá aqui o carro Então vou preparar Esse carro aqui Pra quê Vou preparar esse carro aqui Pra poder pegar Um valor melhor Eu combinei com ele De repassar esse carro Pro lojista Um pouco melhor Qual é a venda Desse carro hoje No mercado A venda dela prontinha A venda desse carro Prontinha no mercado aí Os caras que é 42, 43 Tem até de 50 mil 40 mil Mas pra 25 mil Não dá Mas por que eu vou falar isso Você vai entender Não é por causa do carro A gente se não Tem problema no motor Desse carro Tem problema na bomba de alta Tem problema nos bicos Tem problema na direção Esse carro tá cheio de problema Então por isso Que esse carro A galera botaram Além de ter esse problema O carro tá meio Um pouco feia Então galera Esse vídeo aqui Seria mais um desabafo aí pra vocês O meu trabalho é em Fortaleza Eu sou um buscador de carro Eu procuro carro para cliente Como hoje mesmo Tô atrás aí De um De um Logan Estou indo pra um barro Bem afastado aqui Atrás desse Logan Pra esse meu cliente Já olhei vários Mas vou achar O carro do meu cliente Tem que ser um carro extra Eu olho pelo manual Confiro o carro todo Olho se o carro não foi batido Olho o carro todo Ele me encomendou um carro E eu estou atrás desse carro pra ele Isso é um serviço O segundo Você diz onde o carro tá Seu exemplo Você gostar de comprar um carro Um carro tipo um Ford Ka Você acha o carro Tá ali ó Você acha o carro E diz É, se eu achei o carro Tá o lugar Quanto é a tua avaliação Aí me contrata Eu vou até o carro E faço uma avaliação Dois serviços Beleza? Meu telefone tá aí Nas descrições aí do canal Tem tudo sobre mim aí Tá? É de Suviana Tem site Tem tudo Galera Então gente Esse é meu trabalho Procurar carro pra cliente Esse aqui é de um cliente Que eu vou repassar Não é revender Não é repassar Passar pros caras Que compram e vendem Eu não tenho interesse De vender pra um particular Se o cara chegar aqui Na minha porta E me pagar mais Não tem o interesse Certo? Porque eu sei que Ele vai ter dor de cabeça O lojista não Ele vende um preço Bem, bem, bem acima E lucra Com isso Dá pra lucrar Mas o particular Geralmente não tem nem dinheiro Pra poder bancar Esse custo que esse carro vai ter Galera Vai ter o próximo vídeo Já já Parte 2 Sobre esse carro aqui Precisa de entenderem A situação certa Real De comprar um carro E aí E aí